Uma aventura no Oceano Atlântico. Nossa equipe encara uma viagem de três dias para chegar à ilha brasileira mais distante do nosso litoral. A ilha de Trindade é considerada nossa Amazônia Azul, um paraíso natural de praias desertas e riquezas submarinas ainda pouco conhecidas. Um conjunto de ilhas a três dias de navegação da cidade mais próxima. Este é o nosso destino, um pontinho no mapa, no meio do Oceano Atlântico, na altura da região sudeste do Brasil. E agora, o nosso ponto de partida a 1.600 quilômetros, a base naval do Rio de Janeiro. A viagem, primeiro dia. A base fica na Baía de Guanabara, perto da ponte Rio-Niterói. Estamos a bordo deste navio da Marinha, o Amazonas, que é usado para missões de longas distâncias. A principal tarefa do Amazonas é patrulhar a costa do país. A bordo há um grupo de militares, treinados para a inspeção de embarcações suspeitas. Um dos objetivos é coibir o contrabando e o tráfico. Dessa vez, o navio de fabricação inglesa carrega sete toneladas de comida e combustíveis para a ilha. Também transporta 119 pessoas, entre militares, pesquisadores e a equipe do Domingo Espetacular. Ao passar pelo Morro do Pão de Açúcar, as condições do mar anunciam. Esta não será uma viagem das mais confortáveis. Uma frente fria avança pela região sudeste e pode provocar ondas de até 5 metros. A decisão do comandante, aumentar a velocidade das marcas. Para a gente poder manter a frente sempre atrás do navio e a gente ganhar avanço também. O navio se desloca a uma velocidade de 15 nós, o que equivale a 27 quilômetros por hora. A frente fria vem logo atrás, a cerca de 20 por hora. Caso o navio seja apanhado pelo mau tempo, só há duas alternativas. Dar meia volta e rumar para o Porto de Vitória, do Espírito Santo, ou regressar para a base naval no Rio. A viagem, segundo dia. No dia seguinte, o céu amanhece limpo. A frente fria está pertinho daqui. Está perto, ela está perto, mas está sendo mantida a uma distância considerável segura da gente. Apesar dessa distância, o mar está mais agitado do que no primeiro dia. Numa escala de 0 a 12, a ondulação atinge o nível 4, sendo 12 o pior dos mares para navegar. Nada que altere a rotina prevista para o dia. Militares e pesquisadores fazem atividade física no chamado convoo, a área destinada ao pouso de helicópteros. Mas com um navio de patrulha, não basta preparo físico. Os atiradores da embarcação treinam com munição real. Com o balanço do mar, é quase impossível acertar um alvo com um único tiro. Esta equipe já teve que fazer uso do armamento numa situação real? Não, aqui a borda a gente, infelizmente, não precisou utilizar o armamento numa situação dessa real, né? Mas a gente costuma manter uma periodicidade aí dos exercícios para manter essa qualificação, essa familiarização dos militares. A viagem, terceiro dia. Nas últimas 48 horas, o navio vem sendo atingido por ondulações aqui na lateral direita, que em navegação é conhecida como boreste. Isso faz com que a embarcação balance de um lado para o outro ininterruptamente. Para fazer esta imagem, a gente está usando uma câmera com sistema de estabilização, porque é até difícil andar. Nos dois primeiros dias, nós já percorremos 1.100 quilômetros no mar. Ainda faltam outros 500. O mau tempo mudou o cardápio do almoço. Hoje teríamos gelatina de sobremesa. Sim, hoje teríamos gelatina. Não teremos por causa do mar. Por causa da condição do jogo do navio, o navio está jogando muito, então acaba atrapalhando no preparo da gelatina. Aí nós tivemos que alterar para outra, nós colocamos um estrogonofe de chocolate com amendoim. É uma sobremesa pastosa e fica fácil até de servir. Na cozinha do navio, aquilo que não se pode parafusar tem que ficar amarrado. Até a panela de pressão. Para evitar outro tipo de acidente, não se usa gás na cozinha. Apenas energia elétrica. Fogo é o grande temor para quem vive rodeado pela água. Amazonas, isto é o exercício. Alarme de superfície amarelo. No caso de incêndio a bordo, o primeiro combate às chamas deve ser feito em 30 segundos. Uma segunda equipe com máscaras e mangueiras tem 3 minutos para chegar ao local. Em até 8 minutos, entra uma terceira guarnição com roupas que resistem ao calor. O exercício prevê também o pior dos cenários. A contagem dos homens. E o abandono da embarcação. Nas 14 viagens do Amazonas, a Ilha da Trindade, nunca houve qualquer registro de incêndio. A chegada. As primeiras horas do quarto dia de viagem. Um colosso de pedra surge na proa da embarcação. Enfim, o tempo colabora. E o navio-patrulha encontra águas calmas para se abrigar. A um quilômetro da praia. Aproximar-se demais seria um risco num lugar rodeado de belos e perigosos arrecifes. É só de bote que se chega a areia. Os marinheiros levariam dois dias para descarregar o navio. Teríamos pouco mais do que isso para conhecer a ilha, que tem seis quilômetros de norte a sul e dois e meio de leste a oeste. Um pequeno paraíso cercado pelo mar cristalino. Com praias desertas pelos quatro cantos. E paredões de rocha mais altos do que o pão de açúcar. Ali não existem moradores permanentes. Ocupação humana só neste pequeno trecho de praia. Estas são as instalações de cientistas e militares. Os únicos brasileiros autorizados a ficar temporariamente na ilha. Na base militar, conhecida como o posto oceanográfico da ilha da Trindade, trabalham 32 militares. A água que usam, pura, vem de minas que nascem nas encostas. O militar passa períodos de dois ou de quatro meses na ilha. E existe fila de voluntários interessados em servir ali. As gratificações para aqueles que vão à Trindade podem aumentar o salário em até 70% durante o período de permanência. Para fazer o contato com o mundo externo, tem uma lan house com quatro computadores. E também um telefone público. A Marinha fez uma parceria com uma empresa de telecomunicações. E os interurbanos são de graça. Todo dia, um balão meteorológico é lançado na ilha, para medir indicadores que possam influenciar nas condições climáticas do continente. Ele mede pressão atmosférica, direção e intensidade do vento e temperatura do ar. Para a questão até da aviação. Aviação civil, principalmente. Dos 32 militares, 18 voltam para casa. E outros 18 acabam de chegar para render o serviço. Entre eles, o novo chefe do posto. O comandante Barreto. Será o último posto dele depois de 35 anos de Marinha. E certamente também será a mais dolorosa das missões. Você vai saber o porquê no fim desta reportagem. Enquanto no restante do país ainda está escuro, o sol já raiou em Trindade. Estas são imagens gravadas a partir de 10 para 5 da manhã. Mas o que explica a formação de um arquipélago no meio do nada? E que importância as ilhas têm para os seres na terra e no mar? Dedicamos nosso segundo dia em Trindade para chegar a essas respostas. Atividades de pesquisa. Geólogos comprovaram que Trindade faz parte de uma sequência de picos que nascem no fundo do oceano. Uma espécie de cordilheira submarina. A chamada Cadeia Vitória Trindade começa na altura da capital Capixaba e segue na direção do alto mar. Apenas duas elevações estão hoje acima da linha d'água. Trindade, a penúltima da esquerda para a direita. E 50 quilômetros depois, o pequeno arquipélago de Martim Vaz. Estas são as ilhas de Martim Vaz, inabitadas. Tanto o arquipélago quanto a ilha da Trindade são feitos de material vulcânico que veio das profundezas. Acredita-se que esta imensa formação rochosa tenha sido a parede de um vulcão. É pedra porosa que vem sendo escavada pela força das ondas. Aqui, o mar abriu uma passagem por baixo da montanha. Este lugar é conhecido como a Praia do Túnel. Por esta imagem de satélite, dá para ver o que restou da cratera. Provavelmente, assim era o cone do vulcão. Geólogos já comprovaram, pelo menos, a existência deste e de outro vulcão em Trindade. O último evento vulcânico aqui na ilha e também no Brasil, ele foi datado cerca de 250 mil anos. Fica lá o vulcão do Paredão, lá no sul da ilha. A ocupação desta ilha dá ao Brasil o direito de exploração de uma área gigantesca no Atlântico, a nossa Amazônia Azul. Tudo o que estiver num raio de 370 quilômetros ao redor de Trindade pertence ao território nacional. É o que se chama de zona econômica exclusiva. Nossa expectativa é que existam riquezas incomensuráveis ainda, não descobertas, nas nossas águas e que sejam passíveis de exploração e de uso por parte da sociedade brasileira. Há outras riquezas que os pesquisadores estão descobrindo. Já foram identificadas 154 espécies de peixes na ilha. Oito delas são endêmicas, ou seja, nunca foram descritas em outro lugar. Ritidamente a gente consegue perceber como é única uma ilha oceânica, assim, as características próprias, tanto em terra quanto no mar. Procurando essas espécies únicas, encontramos um pequeno tubarão lixa, comum no nosso litoral, escondido nas pedras. Mas eis que surge este pequenininho aí, arisco. Esta é a donzelinha de Trindade. Jamais foi vista em outra parte da Terra. O doutor em oceanografia, Bruno Massena, veio à ilha para estudar os peixes maiores, bem maiores. Ele trabalha com tubarões num outro arquipélago, o de São Pedro e São Paulo, que fica no litoral do Nordeste. Este é o enorme e dócil tubarão-baleia. Bruno quer confirmar uma suspeita. A de que os animais já estudados 2.300 quilômetros ao norte, migram até a ilha da Trindade. Os peixes grandes, os migradores, os peixes oceânicos, têm poucos trabalhos sobre eles. Então, a nossa intenção é começar a conhecer melhor sobre os aspectos ecológicos dessas espécies. A partida. Ainda tínhamos tempo para uma última aventura. Chegar ao pico mais alto do ponto mais distante do Brasil. São 600 metros de subida. Não chega a ser uma escalada. Uma escalaminhada. Mas dizem que é puxada. Um trilheiro da Marinha guia a nossa equipe por um caminho íngreme e à beira de um penhasco. A encosta é coberta de material vulcânico, expelido há mais de um milhão de anos. A aparência árida faz lembrar a superfície da Lua. Antes do último trecho de subida, existe um platô, uma área plana, para recuperar o fôlego. Seria necessário. A parte mais inclinada se faz com a ajuda de uma corda. A escaladinha é mais puxada agora. Veja a altura depois de duas horas de trilha. Chegamos a 600 metros acima do nível do mar. Tem que ter muita disposição para chegar até aqui. E não é à toa que este lugar tem o nome que tem. O pico do desejado. Tem que desejar muito chegar até aqui. No caminho para o topo, um lindo jardim verde e amarelo. E para compor o cenário, manhã de céu azul. Desejado. Nosso mirante na face mais ocidental do país. Para onde quer que se olhe, imensos picos vulcânicos, praias e mar. Antes da volta, pausa para uma foto da equipe. As chaves deste pequeno paraíso estão agora confiadas a um cearense. Ele, o comandante Barreto. O chefe do posto oceanográfico pelos próximos quatro meses. Eu não poderia de forma nenhuma abrir mão desse privilégio de vir para cá. E quando você opta por isso, você também deixa para trás outras coisas. Meu filho se forma agora, no dia 9 de dezembro de 2017, na escola naval. E infelizmente eu não estarei presente. Como é isso para o senhor? Dolorido. E ele entende isso? Entende. Nós conversamos bastante para que eu tomasse a decisão de realmente aceitar essa missão. Enquanto houver brasileiros em Trindade... A despeito de toda e qualquer distância, aquele lugar atenderá pelo nome de Brasil. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto